Olá a todos, eu sou Roselia Morim e estou aqui na MG 050, próximo ao posto da Polícia Militar Rodoviária e um movimento grande por conta das festas na região. E vamos falar aqui com o Cabo Douglas, onde ele vai dar dicas para os condutores que trafegam aqui pela MG 050. Cabo Douglas, quais são as dicas que o senhor dá para os condutores que estão trafegando aqui pela MG 050 nesse trânsito que está bastante intenso? Bom dia. Bom dia. A gente orienta que o pessoal atenta as sinalizações de trânsito, as placas, igual está tendo as obras aqui do pessoal da AB Nascentes, que fica atento onde está a sinalização com cones, até cavaletes, reduzindo a velocidade e evitando, está desrespeitando essas sinalizações. A Polícia Militar Rodoviária estará fazendo aí as operações de trânsito neste final de semana? A Polícia Militar estará sim, fiscalizando os veículos que estão trafegando pela rodovia e fazendo as fiscalizações de praxe. Cabo Douglas, geralmente época de festas de Piau, muitas cidades aí fazendo suas festas, quem beber não deve dirigir, a polícia vai estar aí fazendo uso do bafômetro e eu gostaria que o senhor nos falasse também sobre a documentação que está sendo exigida, que é a de 2021, que tem que estar em dia. Com o aproximado dos eventos, a Polícia Militar Rodoviária estará fazendo as fiscalizações e a gente orienta o pessoal não estar fazendo uso de bebida alcoólica. A gente sempre faz o uso do equipamento, do etilômetro, para estar fiscalizando essa questão. E quanto à questão do licenciamento, a gente já está fiscalizando o exercício do licenciamento do ano 2021, que está sendo cobrado neste momento. Eu sou Roselia Morim e falo direto aqui da MG 050, do posto da Polícia Militar Rodoviária.